Um país que não valoriza as suas raízes culturais está fadado ao subdesenvolvimento cultural. Mário de Andrade defendia esta ideia. Mário que certa feita disse eu sou 300 e de fato foi um escritor multifacetado, um verdadeiro polígrafo. Mário de Andrade escreveu poemas, escreveu romances, contos, escreveu críticas. Mário de Andrade foi um excepcional professor de música também, mas sobretudo um grande pesquisador da cultura brasileira, poderíamos dizer um intérprete do Brasil. Ele fez pesquisas sobre a musicalidade popular. Ele conseguiu de fato mesmo resgatar composições que se não fosse o seu trabalho com bastante afinco, hoje nós não teríamos o conhecimento. Mário de Andrade, ele que era um apaixonado por São Paulo, certa feita ele disse São Paulo como ação da minha vida. Essa terra da garoa que tanto ele amava e que tanto também ele se identificava. Mário de Andrade que surpreendeu a todos com a fortíssima crítica que ele fez à burguesia, na sua famosa ode ao burguês. Observe que o título ode, ode de exaltação, ode ao 2 de julho, o grande poema, ode ao burguês. Então, pelo som, a gente percebe ódio ao burguês. Ele próprio dizia que quem não gritar, que não declame o seu poema ódio ao burguês. Quando Mário de Andrade, através de toda aquela característica que marcou bastante a poesia da primeira geração, ele utilizou diversos livres, versos brancos, utilizou de uma estrofação irregular e sim, claro, ele foi bebê nas vanguardas europeias. Sobretudo, para escrever esse texto, no futurismo. O futurismo que pregava uma postura agressiva, uma postura de não apenas crítica, mas principalmente ele propunha algo que estivesse relacionado à violência. Mas a violência não esteve nunca presente na vida de Mário de Andrade. Ele não defendia a guerra como os futuristas italianos defendiam. Mas ele foi bebê na parte literária e não ideológica do futurismo. É importante que não esqueçamos disso. Quando Oswald de Andrade escreveu Meu Poeta Futurista em relação a Mário de Andrade, ele logo disse, não, não sou futurista de Marinette. Tenho traços do futurismo, mas na parte estética. Mário de Andrade também escreveu a prosa experimental Amar Verbo Intransitivo. Uma denúncia a essa burguesia vazia, a essa burguesia hipócrita. E, claro, construíam uma personagem emblemática, personagem Fräulein Elza. Essa alemã que tinha um propósito de ensinar aqueles jovens filhos de burgueses ricos a eles amarem. E ela não se envolvia afetivamente. Só que com o personagem Carlos foi diferente. Ela se apaixonou. Mas, segundo aquele racionalismo alemão, ela fez o seu trabalho e se afastou, reencontrando o personagem Carlos tempos depois e dizendo E Carlos casará bem, será feliz, perfeitamente. Ao lado de Amar Verbo Intransitivo, o clássico, o engraçadíssimo livro Marco Naima, o herói de nossa gente. O herói sem nenhum caráter. Mário de Andrade, ele fez uma espécie de desregionalização. Ou seja, ele tinha um projeto audacioso na escrita desse livro. Que, acredite, foi escrito em apenas seis dias. Mário se recolheu numa chácara e lá, depois de anos de pesquisas, ele escreveu esse livro de forma como se descesse ali toda aquela inspiração lastreada nas pesquisas. E ele contesta o chamado herói clássico, o herói romântico. Mário de Andrade trabalhava bastante com humor. Como o ditado diz, rindo castigam-se os costumes. E Macunaíma é uma espécie de síntese regional, síntese racial, síntese cultural do Brasil. Através dessa narrativa, o que Mário de Andrade quer nos mostrar é essa riqueza, é essa pluralidade da nossa identidade nacional. Porque o Brasil já vinha sendo pensado, é claro, desde muito tempo. O Brasil vinha sendo descoberto, redescoberto, inventado e reinventado. E Mário de Andrade, ele dá a sua contribuição milionária, usando uma linguagem simples, usando termos muito relacionados a determinadas culturas, mostrando o Brasil desde a selva, a região ali do Amazonas, onde ele nasce. E ele vai andando para São Paulo. Ora, ele dá uma corrida que chega a uma macumba no Rio de Janeiro. O que Mário de Andrade fez foi mostrar que o que nos diferencia, de fato, é a nossa pluralidade cultural, em todos os aspectos. E esse livro é uma contribuição e deve ser lido sempre. Macunaíma, o herói de nossa gente. O herói sem nenhum caráter, porque assim como a identidade vem sempre em construção, nós, brasileiros, naquele ano, 1928, Mário de Andrade nos mostra que a nossa identidade estava em formação, em construção. Como ainda no início do século XXI nós percebemos.